Gente, hoje a gente tá aqui porque vai ter uma fala da Verimilde E essa fala vai ser aberta, em roda, então todo mundo que quiser falar, perguntar, abrir pontos, é bem-vindo, né Verê? Mas a Verê é autora desses dois livros que estão na mesa, não sei se vocês conhecem, não da maneira como aconteceu E Um Rio Sem Fim, Um Rio Sem Fim Fora isso ela já escreveu alguns outros livros, ela tá escrevendo o quinto livro dela agora Que ela vai dar uma palinha pra gente, que é uma sorte que a gente vai ouvir isso E a Verê, ela é uma das precursoras do movimento indígena no Brasil E ela é uma das primeiras criadoras do jornal, do primeiro jornal que serviu só à causa indígena e indigenista Que é o Porantim Tem muita coisa ainda na internet sobre o Porantim, que dá pra pegar lá Depois ela vai falar um pouquinho do Porantim, mas o Porantim era um jornal de resistência E que falava totalmente pró-indígena e pró-lutas indígenas e pró-demarcação E foi uma das razões que ela foi uma presa política também A Verê é uma sobrevivente da ditadura militar no Amazônia, né? Eu lembro que quando eu conheci ela, pra mim não era claro que a ditadura tinha sido tão cruel na Amazônia E extensa E extensa e tão dentro dos rios e dentro dos segmentos de rio E ela tá aqui pra nos contar essas histórias Mas o Nando Maneira como aconteceu trata um pouco disso E o Rio Sem Fim também, que é também uma ódio ao Rio Negro E ela também participou de vários movimentos de resistência indígenas Aí eu anotei aqui alguns E Anomamis, o Aemiria Troari, Guarani Kaiowá Os índios do Alto Rio Negro, né? Que tem os dessanas, os tucanos A prisão dela se deu no... Em São Gabriel da Cachoeira E, bom, então eu vou abrir aí pra ver e começar O nome do encontro é Boto Radioativo Que não me mais desprece mais Então, uma salva de palmas A gente, por favor, só um momento, antes de conversar Eu tô aqui, já ia embora E fiquei aqui num momento, não por acaso O meu filho fez o concurso pra FUNAI No final do ano passado, fez pra lá ter os rechamados Estudou tudo sobre os índios Um cara formado em filosofia na U A maior vontade é de colaborar, de participar, de saber como E eu também já trabalhei com os índios há muito tempo Índio, Bananá, Amazônia, tudo Então, assim, o momento pra mim é especialíssimo E uma alegria estar aqui com vocês Então, boa noite, gente Eu peço licença pra entrar em vocês um pouquinho No coração, na alma, na reflexão E eu agradeço profundamente esse momento Que eu sei que esses momentos, assim, eles Não que não sejam por um acaso Vocês vão receber algumas informações Informações mesmo a nível de local, hora e nome Mas vocês sabem a extensão disso, que vai muito além Vai muito além da informação E que só com a minha palavra Só com a minha história que eu vou contar Eu acho que é o suficiente Primeiro de tudo, que eu Claudinha Eu recebi Primeiro de tudo, não é que eu Você chegue aqui, companheira Um momento maravilhoso Obrigada Então, eu De novo Essa fala estava marcada, na verdade, pra amanhã Segunda-feira Aí depois passou pra hoje às quatro Aí depois passou pras seis E agora estamos começando, não é? E o que me chamou a atenção primeiro É que essas duas loucas A Fabi e a Leira Deram esse nome Boto Radioativo E eu disse bem assim Meu Deus do céu Fiquei chocada Eu digo O que é que se fala, não é? Com título como esse Boto Radioativo Ontem eu não consegui pensar Porque eu passei o dia, o dia no médico Hoje também eu não consegui pensar Aí eu digo O que é o boto, não é? O boto na Amazônia é aquela lenda É o peixe, não é? É o golfinho É o boto Que durante a noite Ele se transforma num homem Num príncipe Sedutor Pega as mulheres, não é? Leva pro fundo do rio Engravita E depois volta a ser o boto novamente Então Aqui a gente acha assim Engraçado Mas isso ainda funciona muito, muito assim Viz seringueiros, seringueiras Índios, índias Que dizem, que falaram Conversaram com o boto E essa coisa Mas o que é que... E radioatividade? Na radioatividade eu penso Eu não sou da química Mas uma energia Isso é a reação É uma ação, a reação É o espaço que você construiu Radiou energia positiva E trouxeram pessoas para agregar valores Pois é, então a rádio, não é? A rádio Essa energia, não é? Essas máquinas, não é? Essas máquinas contemporâneas, não é? De morte, de vida Eu, por exemplo Agora eu tenho que falar, não é? E quando eu falar eu Eu não estou Eu não quero E quando eu falar o eu Não quero assim que vocês levem Uma questão egocêntrica Eu digo eu, mas somos nós É a humanidade toda Então eu estou Eu estou passando por essa questão Da radioterapia De câncer Então é aquela máquina que é Você... Passei pela químio A químio Quem já... Quem conhece a químio Você sabe Ela é aquele veneno Que eles te aplicam Para matar as células Cancerígenas Do teu corpo Só que isso Vai levando as células Para as boas também É uma imunidade Quer dizer que é uma máquina mortífera Ela mata e ela salva Ela mata e só salva É como agora a radioterapia Você entra naquela máquina Recebe aquela enxurrada de energia Para matar a possibilidade De ter alguma célula cancerosa ainda Mas você sabe Desgaste físico Que é isso Você sabe Como as mulheres com câncer Principalmente de mama Que é o mundo É o universo Que agora eu estou Enfrentando Como elas saem De laceradas E queimadas E a loucura Que proporciona Você perder um seio Dois seios Um câncer no útero E etc e tal E aí eu penso Nesse ponto Que seduz E essa máquina Essa radioatividade Que tenta te salvar E salva em alguns casos Mas também é uma luta Eu te mato Eu te salvo Vamos ver quem é que ganha no final E aí eu digo Meu Deus do céu Como é que eu vou Sabe Boto radioativo Esse boto E conectar assim Com histórias Da questão indígena O boto Aquele que seduz 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 A radioatividade E essas máquinas Contemporâneas Aí eu digo Bem O que eu mais sei Eu não vou fazer Um discurso acadêmico Nem um discurso teórico Não é Porque eu sou muito reticente Agora Já é a carreira Com esses Não é Então eu vou Eu vou contar Umas histórias Assim Bem vividas Em 1900 E eu vou trazer isso Eu vou trazer Essa questão do boto Para uma outra área Que é o Mato Grosso do Sul Que também tem um boto E também tem suas máquinas Que seduzem E matam também Aí em 1987 Uma índia Guarani-Caiová Eu não sei se vocês sabem Mas os índios Guarani-Caiová Estão sendo considerados A sociedade Onde existe O maior índice De suicídio No mundo Não é no Brasil Não é Sabe Na região sul É no mundo Então o que foi Que aconteceu Quer dizer Pouca gente sabe Que no Brasil Existem os Guarani-Caiová E muito menos Que eles se suicidam Não é E que Estão aqui Nessa mesma área Chamada Brasil Sei lá o que é isso E aí em 1987 Tinha uma menina Que ela tinha 16 anos Uma Guarani-Caiová Ela se chamava Geovina Ramires Ela tinha 16 anos Em 1987 Saiu da aldeia E foi morar no Paraná Com uma Com uma senhora Prebisteriana Para estudar No mesmo ano De 1987 Ela volta Para a aldeia Para passar as férias De dezembro Ela passa 15 dias E no final De dezembro Ela aparece Enforcada Numa árvore Três dias depois A mesma Prima dela Que se chamava Clarinda Gimenez Aparece Da mesma forma Eu trabalhava Num jornal Que se chamava Porontim Que tem uns aí rolando Que é o primeiro Que se interessou Pela questão Indígena Exclusiva E ouvia E ouvia Essa história Não é E depois Eu fiquei sabendo Que só naquele ano 1987 Dezenas de jovens Entre 16 18 9 anos Haviam se suicidado Dessa mesma forma Isso começou Isso começou Humanamente Para me perturbar Me perturbar Entre outras questões Entre outras questões Indígenas Não é E aí quando foi Em 1999 Olha essas histórias Em setembro De 1999 Eu fui fazer Uma reportagem Sobre essa questão E haviam E haviam três Naquele mesmo dia 7 de setembro Em Dourados Na região de Dourados Estava aquela festa Aquele clima De dia da pátria Sei lá Independência E aí existiam Três moças Eu estava em Dourados Não estava em aldeia Estava na cidadezinha Aí nós ouvimos falar No dia 8 De setembro Que na véspera Tinha três moças Zumara Era Zumara Aquino Era Silvana Aquino E era uma Alcira Aquino Eu sei que a Zumara Tinha 21 anos E tinha irmã de 14 E mais uma menina De 16 O que foi que aconteceu Nesse dia Essas três E mais um índio Chamado Daniel Eles foram brincar Estavam brincando Ali no campo De futebol 7 de setembro E essa Zumara Que tinha Simbolicamente Tinha 21 anos E um nome simbólico Do filho dela Chamava Rona Bruce Lee Alguma coisa De cinema norte-americano Esse Bruce Lee Ou artista Eu não sei E aí o que foi Que aconteceu Elas E ela tinha dito A Zumara Tinha dito Bem assim Para esse Daniel Essa briga nossa Com os latifundiários Está muito enrolada E a gente Não vai viver Mais 24 horas Quando foi Nesse mesmo dia 7 de setembro A Zumara A Silvana E essa Alcione Elas Elas simplesmente Foram muito mal Para o hospital De Dourados A Zumara Que era irmã da Silvana Morreram 21 e 14 anos Só essa Alcione Que se salvou O que essas três meninas Tinham feito Elas haviam roubado Não Tirado Da fazenda De Alci Batista Que eu não sei Se é parente Desse Ayke Batista Dessa turma aí E elas misturaram Aquele refresco Que a gente Tomava muito Refresco em pó Que suco Contordam Que é justamente O agrotóxico Que eles usam Nas fazendas Para matar Larvas E etc E tal Só nesse ano Não é Só nesse ano De 1986 A 1999 Não é Foram 308 Mortes por suicídio Entre os Guarani Caiobá Não sei quem é Que sabe 308 mortes Entre os Guarani Caiobá De 1986 A 1999 É Com uma Com um detalhe Com um detalhe Os Guarani Caiobá Eles não se cortam Não é Eles não se suicidam Não cometem o suicídio Nada que provoque O sangramento Não é É O enforcamento E o envenenamento Não é E crianças Não é De 9 a 12 anos Gente Vocês moram num país Onde sabe 50 pessoas Numa comunidade De 40 mil Se suicidam por ano Crianças De 9 a 11 anos E aí Qual é Sabe a reação disso Talvez eu tenha me lembrado Um pouco disso Com a morte desse reitor Agora E aí Essas coisas Essa fala Não foi pensada Nem organizada Talvez fosse melhor Se eu tivesse Centrada Mais positiva Mas você falou Da sedução Dessa Dessa Eu fico pensando Nessa sedução Eu queria que você falasse mais Disso Eu tô pensando Eu tô pensando Nessa querida O que é que acontece O que é que acontece Como é que se explica Esse ato voluntário Até que ponto Esse é um ato voluntário Que desejo pela morte é esse Que impulsiona Não é Tantos casos Desse A antropologia A antropologia Eu com todo o respeito Com todo o respeito Que eu tenho Pela profissão Pelos pesquisadores Eu não acredito Que tenha Que exista Algum profissional Que tenha rompido Com a racionalidade ocidental Isso pra mim Eu coloco em dúvida Eu sou incapaz De ter coragem De dizer uma coisa dessa Eu jamais diria isso Mas a questão aqui Não é tão antropológica O que é que se explica O que é que se O que é que se Explica Não é Se explica Os índios Não é Eles viviam Naquela terra Que se chama Tecorá Tecorá Significa O lugar Onde Guarani Caiová Vive no seu jeito de ser Não é Vive o seu jeito de ser Eles viviam Numa Numa comunidade Com sem famílias Sem famílias Começaram a chegar O agronegócio As fazendas de soja De cana de açúcar Eles foram Ficando Num cantinho Dessas fazendas Não é Tomadas Ou então Fizeram Reservas Indígenas Que na verdade É um local De abate Você fica lá na estrada Na mendicância Porque a sua terra Foi e acabou Não tem Então destruíram Toda essa organização Econômica Social Pajé Eles não respeitavam mais Os cerimoniais sagrados Os lugares onde morreram Os lugares onde se faziam Os cerimoniais Os rituais Eles simplesmente aniquilaram Não é Eles ficaram Sem essa Sem essa Sem impossibilitados Não é De viver De ser Guarani Caiová Não é Começou essa Estratégia De Do alto Dessa morte Voluntária Como eles chamam E se transformou Numa doença Eu vou chamar aqui Doença endêmica Não é Porque é uma coisa Que tomou uma proporção Que não se consegue mais Não é Evitar Nem Nem desacelerar Não é Eles têm algumas Particularidades Que torna a questão Ainda mais complexa Não é Além da terra Além De toda Essas Porque aí O que que vem Vem uma Uma usina De cana de açúcar Aí vai o índio Ele trabalha lá Oito horas Por um salário Passa três meses Não é Quando volta Não As outros estão Para a aldeia Chega Já Gastou tudo Em cachaça Não é Sem contar Não é Que essas estradas Que Essas Essas Estradas Que Essas Estradas Que se abriram Ao redor De aldeias Elas Trazem O que há de pior É crack É drogas Não é É muita 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 Cachaça Gente Que Eu com a Fabiane Que já andamos Várias vezes Não é E vimos Como jovens Assim Absolutamente Aniquilados Então Como é Que eu consigo Fazer Um link Com a questão Da sedução O que seduz Sabe Porque na verdade O suicídio Eu acho Que é A questão Mais É Engustiante É você Explicar o suicídio Eu acho Que não tem língua Não tem linguagem O que se passa Exatamente Na cabeça Do indivíduo Não é Não se sabe Mas A medida em que Esse fato Acontece em grupos Sistematicamente Já não é Uma questão Individual É uma proporção Que vira o que Vira o que Eu não sei Não sei E aí O que O que torna O que torna Assim Muito Os Guarani Caiovar Vulneráveis Não é É a questão Da terra Sem males Não é Eles acreditam Que existe Uma terra Sem males Onde não vai haver Sofrimento Não vai haver Doença A macaxeira Vai nascer Absolutamente enorme Não vai ter fome E aí É o que eu penso Na sedução Do boto Do boto Que seduz O que que está Seduzindo Os índios O agronegócio Se você trabalhar Numa usina De madeira Você comprar moto Porque lá Moto é uma coisa Assim Que é um objeto De desejo De uma coisa Fumegante Você é escravizado Escravizado A água poluída E mortes Porque lá Você tem Tantos acidentes Por De carro Que você não encontra Quem fez Estupro de mulheres Eu que vivo Em casa Dentro de casa Com questões Como essa Mulheres que foram Estupradas Jovem que o pastor Estuprou E ainda Essa questão Terrível Porque vai os Neopentecostais Aí que eu penso Enquanto eles Tão Esse desejo De eles Se aniquilarem Porque com a aniquilação Eles vão encontrar Essa terra Sem males Por outro lado Eles saem da terra Eles deixam a terra Essa aqui é a tragédia Eles deixam a terra E aí Eles se suicidarem É o ato voluntário Mas o que que está induzindo Esse ato voluntário O que que está induzindo Esse ato voluntário Essa sedução Eu quero viver na terra Sem males Mas o agronegócio As fazendas As invasões E eu tenho assim N histórias N histórias De morte De violência E eu peço desculpas Gente, por favor Quem gravou esse momento Esse é um momento Eu peço desculpas Por esse momento Que é trágico Mas por outro lado Uma resistência Eu conheço mulheres Mulheres É a que eu vou falar Maravilha Maravilha Pessoas assim Que estão Numa resistência Eu gravei Valdelice Verón Que é minha comadre Valdelice Verón Que Ela fez uma coisa Assim Que é digna Daqueles Dessa tragédia grega Que eu esqueci o nome Não sei Antigo Não sei lá Um Elas tinham uma fazenda Tinha uma fazenda lá E aí Elas fizeram Uma retomada Que é Nós vamos retomar Essa terra Essa terra era nossa A fazenda Que invadiu E aí Mataram um índio Mataram um índio Lá dentro E aí O dono da fazenda E a polícia Blá 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 Não Tem que tirar Esse corpo daqui E ela Não Ele não vai tirar Porque aqui é o lugar dela Dele E lutou E enterrou ali Dentro da fazenda Aí foi Érica Cocai Daqui de Brasília Foi aquele Paulo Pimenta Foram lá E fizeram Ferdunço Mas é Sabe O que Te dá Essa resistência Então Que tá te salvando Que tá te matando Essa Valdelice Verão Por exemplo Ela tem três irmãos Que um Dois se suicidaram Um foi morto Menos pistoleiros Porque É Indígenas E Por exemplo Eu com a Fabi andando Não tem uma casa lá Não tem uma aldeia De você chegar Que não tem um primo Um tio Um filho Que se suicidou Eu me lembro Do Cacique Getúlio Que nós chegamos Na casa dele E ele falando Poxa Era o dia das mães Eu passei Anos e anos E anos Juntando dinheiro Pra comprar Um rádio de pilha Quando foi na manhã Que eu me acordei Abri a janela Minha mãe tava Enforcada Então gente Isso não tá tão longe De nós Dessa realidade Essa sedução Que eu tô falando Um boto Ele te encanta Ele te leva Lá pro fundo Do rio Que significa A vida Que significa A morte Também Eu não sei De início Era isso Que eu queria falar Não é Era aqui Que lindo Que lindo Depoimento Que lindo Quanta verdade Brasileira Tem uma questão Da existência Insuportável De história E hoje O Mato Grosso do Sul Continua É a emoção Hein o Mato Grosso do Sul Ainda está nessa situação Tá sobrando terra Pra eles Praticamente Eles estão Quem é Por exemplo Que dá Quem é Por exemplo Que é o Ministro da Agricultura O Magi O que é de lá Quem é Que tá Sabe É É É É É É É É É Monsanto Essa JBS É Regina Duarte Sabe A namoradinha do Brasil Que chega lá Nos palanques Sabe Chega lá No palanque E incentiva Incentiva A invasão A invasão Na terra A invasão O presidente O presidente Como é O marido Da Angélica Gente O Hulk Que já tá Até Seu Pogitado Pra ser Descidado Depende de todo Desespero Do PSDB Mas é É Não Eu gostaria que você Verê Pegasse um pouco Na outra vez Que a Verê Falou Gente Vamos tentar silenciar Aqui Pelo menos aqui nessa roda tá é quando você falou pra gente na outro encontro você nos contou que o alvo é isso eu não vou fazer a vida ao mundo que ela tirou jornalista e ela virou por um time criadora dos primeiros jornais indígenas do país porque ela escreveu um plexo na escola uma redação e ninguém esperava que uma índia ou seja o indígena é pobre escrevesse um plexo então isso levou ela um grau assim de visibilidade na escola e acabou lançando ela para a universidade foi o amplo e abraço a veré continuou na literatura então se eu pudesse fazer uma pergunta agora é o que salva agora você fala complexo de salvou é no passado que salva agora você que você comentou antes da sabe desse retorno da repetição do quase mesmo a gente está vivendo uma ditadura militar é não não declarada mas muito pior do que o rio janeiro declarou é declarado em todos os tons e como é que é na oficial como é que é viver isso de novo e como a literatura entra nisso enfim é uma coisa elas duas sabem dessa história então eu vou contar porque ficou um plexo então eu vou contar o seguinte que eu a minha o meu pai essa terema ué ea minha mãe é uma negra então meu pai alcoólatra na minha minha mãe absolutamente ignorante e e bem com uma vida emocional muito conflitiva como dizer assim então eu quando criança eu via muito essa briga a história deles dois não é e meu pai dizia bem assim sua seu cabelo de pombrio e ela dizia assim para eles você seu seu índio não sabe falar nem português aí sua macaca a ele sabe então era absolutamente um conflito que eu não entendia não entendia eu sabia que tinha uma coisa errada mas não era claro para mim então já elas sabem dessa história então eu sempre uso essa metáfora que para mim é mais leve falar não é para mim era uma ferida sangrando uma outra filha sabe era os dois ali se perfurando sem saber né e eu muito menos e aí tem um colégio de elite da grande elite amazônica que é é filho de seringueiro né o colégio era para filhos de militares do Brasil todo então eu fui fazer um exame de redação e escrevi a palavra um plexo sei lá e e eu sabia o sentido né que um plexo era abraço então quando eu escrevi aquilo às duas feiras era como se eu tivesse descoberto assim uma forma lá que ia mudar porque era demais né aquela menina suja sabe suja violeta é é é saber saber coordenar umas frases e ainda colocar a palavra um plexo com x e e aí foi quando eu consegui essa bolsa né e receber é o mesmo a congregação dos salesianos os salesianos foram terríveis no alto do rio terríveis e aí como é que você equaciona não é essa essa a sensibilidade não é que é uma igreja que vai no alto rio negro que foi o mesmo do álvaro tucano né nós éramos ele no dos muitos dos homens e eu das mulheres então e foi o álvaro foi um dos grandes precursores desse movimento final da de setenta né meio de setenta de organizações indígenas porque naquela época década de setenta quando o brasil entra nessa tal da modernidade que constrói estradas e vêm trans amazônica e vem e vêm projetos agropecuários madeireiros você dizia não tem como esses índios resistirem não tem não tem não não tem absolutamente não consegue não é não é aí é quando aparece uma cláudia do jar da vida é quando aparece um xará é quando aparece uma organização amazônia nativa que tem um padre louco que diz olha ele católico viu mas sabe que acontecia com os lindos de bororo no mato grosso esse homem se chama egípcio é um padre casou foi expulgado da igreja mas reza a missa louco louco demais ele saiu colhendo gente assim olha vamos nos organizar porque década de setenta a ditadura não é a realidade urbana era muito visível né os presos políticos né mas o que se acontecia em áreas indígenas tanto que agora está o resgate né quantos índios foram mortos na ditadura quantos não é o emiri atroari por exemplo é um clássico vão construir a estrada manaus é é manaus boa vista no meio da terra tem um emiri atroari com uma área cheia de ouro pra desgraça deles o que que acontece vai uma expedição chama de padres chamada expedição padre talero o padre chegou lá e a recepção para anunciar que eles estavam chegando que a expedição estava chegando ele joga 3 tiros por lá os índios já tinha uma história não tão demais olha os brancos chegavam eles pegavam gripe eles iam pegar naquela cerca dava choque eles morriam eles já estavam com o pé atrás com os brancos e aí vem o padre e chega dando tiro um dia esse padre um dia esses índios vão tirar umas bacias do papo bacia padre é bacia colher sei lá o que e o padre com raiva ele se chamava de ordem galerio o padre joga mais um tiro e diz padre marupá ou seja padre é ruim padre mata o que que os índios fizeram pegaram e trucidaram toda essa expedição mataram e esquartejaram o padre e mais duas mulheres não é e mais nove nove pessoas e só um só um só um que era o paulo paulo que eu não lembro mais que sobreviveu né só um cara que sobreviveu eu tava interna nesse colégio e aí o que foi que aconteceu o governador o governo é uns 11 anos o governador dizia sabe a coisa prioritária nesse momento é você construir a Manaus Boa Vista BR-174 então me fizeram ir com aquele cartolina para a igreja não é então Manaus se transformou na coisa mais absurda daquela época era aqueles helicópteros passando com o saco né dos corpos não é e eu lá com aquele cartaz não é queremos a estrada queremos a estrada e aí os o aemiri atuari se transformou nos monstros nos desumanos aqueles que mataram os padres mataram duas mulheres né o padre Caleri que era o símbolo da pureza da limpeza de tudo então era toda essa questão conflititiva mesmo não é da Amazônia nessa época mas era muito não é era era uma ditadura que agora eu entendo não é agora eu entendo muito velha devia ter entendido essa mais tempo não é que era essa 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 ditadura camuflada né que se passava lá nesses lugares longínquos nos rios nos beiradões mas se entendesse também você não poderia dar força e agora porque é que eu vejo por exemplo você tem 62 anos como eu tá é como se a vida fosse assim uma roda não é que vai embora e eu tô vendo essa essa volta se repetir não não é essa época esse golpe sabe para mim foi assim uma coisa absurdamente cruel dolorida sofrida e eu que tenho contato com pessoas dessa idade que tem 70 anos que passou e foi preso e isso parece uma coisa espantosa um pesadelo que é o relógio né volta tudo parece que a vida deu uma primeira rodada e agora está a segunda e você vê a mesma coisa não é como dizer isso como contar essa história que você já esgotou de contar como jornalista como militão de política como é que se vai contar essa história parece que a palavra perdeu toda a força não é mágico não é que parece como é que você vai contar isso depois essa repetição para uma pessoa esse seu depoimento mostra que a palavra não perdeu a força é a gente tem que repercutir isso multiplicar várias vezes porque posso fazer uma pergunta então verei nessa é você fala com muita propriedade conhecimento de causa é interessante você está trazendo para mim uma novidade que eu trabalho aqui na área de educação em brasília dois anos eu sou de belo horizonte mas recentemente está em brasília e lá em bh nós jamais ouvimos falar de índio eu vim conhecer índio em brasil é uma coisa que me choca muito a questão do suicídio né isso é muito grave muito grave porque pra mim já era grave o genocídio o genocídio é extremamente grave agora sem falar de suicídio ea gente não tem não existe políticas públicas voltadas pra trazer isso você trouxe números que são seus mas quais são os números porque é verdadeiramente que é que é o estudo que traz essa verdade para o brasil porque não existe interesse ao mundo da parte política não existe aí eu faço uma pergunta pra você que eu te mando essa resposta essa resposta por que que você acha que pode ser feito é a nível de 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 trazer isso na parte da gestão pública para trazer isso seria retirar os latifundiários seria tirar todo mundo de lá e deixar os índios plenos livres sabe mas isso é bem você sabe a luta que é né de fazer isso são eles os donos são entre aspas é o fascismo que sabe se você se se rebela você morre eu tô mais próxima se rebela é morro e eu queria variamos a idade mais ou menos né eu vou fazer 60 vocês quando você tava lá o cartaz da boa vida mesmo a gente vai tentar manter só um pouquinho aqui ó o cartaz que você sentava na mão de onde pra onde foi boa vista boa vista eu na mesma época aqui em brasília na escola classe 114 ganhei um cartaz a cidade toda mobilizada a fundação educacional toda mobilizada com cartaz eu ganhei o cartaz da escola e depois ganhei o cartaz aqui olha só que eu fiz né porque era com relação a transamazônica toda a secretaria foi mobilizada e se eu te digo um ano foi em 1970 e 72 nós estávamos aqui com cartazes com relação a transamazônica com um concurso né usando as crianças para esse tipo de coisa a gente nem sabia que aquilo era um elefante branco e a disputa que eles têm com as crianças agora toda o ataque que eles estão fazendo a educação agora eu vou pagar controle do que que vai se constituir né olha eu fui ocupar a escola eu fui ocupar a escola no passado aqui hoje quando eu trabalhava à noite éramos 249 professores ocupantes dez professores somente os outros mais jovens do que eu quando eu cheguei esse ano quando eu cheguei esse ano que o diretor me falou que eu trabalhava como cineclube da escola de debates desde comemoração da justiça dupla dia da mulher dia da consciência negra estava filme e sempre debati levava pessoas interessantes para debater fiquei sem o cineclube mas só que eu aposentei agora os mais jovens saíram da escola para ver o estado de exceção já vem aí há muito tempo e daí a coerência de toda a preocupação de toda a angústia da vereira eu sofri na carne eu fiquei sabe o que o diretor me falou eu falei o que que eu vou fazer agora não faça nada espere a sua aposentadoria foi isso que ele falou eu era já adaptado para a sala de aula eu não podia poderia voltar entendeu e eu passei isso na carne entendeu é cuidado não é com aquilo que nos seduz o que é que nos seduz agora as maravilhosas que você a morte do tempo é para eu antes de de livros finalmente eu quero insistir um pouco na questão da literatura que a gente está aqui com os livros do porantins os dois livros da vereira e ela escreveu cinco livros ela está no quinto agora né o livro o livro anterior dela que é o parto é um livro de poesias né vereira que ainda não foi publicado e o terceiro também está do tipo parece ser publicado que é um livro onde ela faz um resgate do indigenismo brasileiro ela fez esse livro para opam que é a operação amazônia nativa e ela faz esse resgate de toda essa geração dos anos 70 que na verdade começou também a ajudar os indígenas na sua luta e trazer tecnologias novas de demarcação de terra e incentivar a não é o estado que decide qual que é o os locais de de demarcação mas são os índios né então eu acho engraçado eu acho até engraçado esses dias que eu ouvi um negócio na internet lá que o cara dizia assim aí esses índios ficam tomando ayahuasca ou ficam dormindo e sonhando e aí ficam sonhando com as terras e aí vem os antropólogos e dizem ah essa terra indígena esse bando de vagabundo o negócio de direita é essa nova legislação que está batendo em cima disso a partir de 88 o que não era até aí a partir de 88 agora não vai ser mais então a questão da demarcação das terras com essa geração que entrou para colaborar essa geração indigenista tratava muito da questão dos sonhos das narrativas, das cantorias como também um espaço para demarcar as terras a minha pergunta para verei trazendo a literatura dela é de novo a literatura como eu perguntei antes como é que o tanto como o Amplexo salvou a sua vida antes e como que a literatura está salvando você agora o Amplexo lá o abraço é como você vê a sua literatura agora diante desse momento e o que você está escrevendo agora o que eu vou fazer agora nesse momento é na minha literatura é inventar personagens que vão que vão questionar sabe com que linguagem você vai contar uma história que já foi contada de mil formas qual é a reciclagem na tua linguagem e se tratando por exemplo da questão da morte voluntária entre os Guarani e Caiova ou seja o suicídio eu sei assim eu estou assim com uma no impasse no impasse muito grande pelo seguinte porque na vida real na vida real eu sei das lideranças Guarani e Caiova que aparecem que há um discurso sobre elas da líder indígena forte heróica que vai mudar que diz não nós vamos resistir nós não vamos cair nessa sedução do auto aniquilamento dessa morte voluntária que a gente está vendo que não é uma morte tão voluntária assim não apesar desse desejo da terra sem mares mas ao mesmo tempo na minha casa na minha alcova eu sei da extrema fragilidade dessas pessoas quanto mais você aparece mediaticamente mundialmente como uma liderança forte ela é a fragilidade que luta intensamente contra esse desejo sabe? até porque digamos assim é uma responsabilidade social eu não posso fazer isso não é? porque eu tenho centenas de pessoas que vão ser influenciadas não é? é essa é essa então não há linguagem suficiente para explicar esse ato voluntário que é uma angústia do sujeito sozinho mas como eu falei se a coisa se repete via social é porque existe um contexto externo que motiva que te anicia para esse autoextermínio e aí é muito fácil dizer olha eles estão se suicidando mas é uma atitude voluntária corajosa política etc e tal mas e aí o que é que você pode fazer sobre isso? dizer para além da morte o que é que você pode dizer? encontrarão essa terra sem mares que eles estão todos eu não posso ir além disso esse é um conflito literário também da língua da linguagem como você dizer isso? totalmente como entrar além mas eu acredito na linguagem literária como o discurso que subverte não é? como o discurso que subverte eu acredito na literatura muito mais do que na antropologia no discurso acadêmico no discurso jornalístico etc e tal então você acha que a subversão é isso que você está fazendo aqui ao vivo agora a gente está sentindo isso nas suas palavras a literatura para mim é o discurso que te traz que vai te tocando ali no teu ama é isso que te ajuda e é o que eu posso oferecer essa fala para vocês essa escrita e isso é demais poder desfrutar disso é emocionante é muito forte sabe assim é um momento sem descrição de tudo é uma força da natureza uma coisa de atenção é um monte de tempo em trigger eu acompanhei uma pessoa que toda conta um pouquinho lá no Facebook é. as suas postagens Então eu vi uma vibra em você, um certo norte para reconhecer qual é isso, sabe, do seu resgate enquanto ser, ser, né, que você sabe só na sua interesse que eu acho, na medida que eu faço uma certa imersão, eu fiz pouco, reconheci, por isso que você imerge um pouco na alma do que é estar com eles, isso faz uma diferença tão maravilhosa, porque eu ouvi, inclusive, acho que não sei se estou ouvindo, olha, não estou lembrando quem me disse essa questão, mas que uma das questões mais importantes agora, eu acho assim, eu adoraria, sabe, uma mulher com você, eu acho que eu consigo me orientar, sabe, então você me dá um norte, talvez, eu acho que eu tenho muito para conversar com a gente, porque você tem que saber qual é o lugar que você toca e que realmente pode dar uma resposta, você não só se desperta com ela, mas você consegue ter o alcance do outro despertar, Eu quero, eu quero aprender com você, Tiana, eu quero, eu quero, eu quero aprender com você, Tiana, eu quero, eu quero, eu quero aprender com você, e eu quero, eu quero, eu quero aprender com você, Tiana, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero aprender com você, Tiana, assim, é, uma perspectiva de continuidade, por exemplo, meu filho tem que ter um ano, uma filosofia na rua, fez o concurso da FUNAI, e ele quer trabalhar com os outros, ele quer resgatar toda essa memória, ele está revoltado com toda essa, a decimação dos indivíduos através dos temas, das histórias, têm consciência disso tudo, e isso é que nos dá um pouco de esperança assim, de ainda ter alguém, jovem, querendo trabalhar com isso. Não quero saber o que é, eu não quero, eu ajudo, eu não quero tentar fazer alguma coisa. Eu sei que tem muita... Aquele sentimento de ir aí, de ir ali, sabe? Naquele momento que sabemos tudo, acompanhando tudo. Um cara que tem um conhecimento, um cara que já morou fora, em outros países. E esse sentimento, assim, de dignidade, de destruição, de todo mundo conquistou. Seja lá, de onde for, da Amazônia, dos nossos indígenas, da população. É porque são muitos outros também, né? Em outras partes são outras e outros, né? É salvar o quê? Eu acho que é salvar a humanidade, o planeta. Todo mundo tem que se implicar nisso. Eu fico orgulhosa de ter assim, com meu filho, de ter dano. Esse sentimento, ele estava revoltado. O concurso foi o FUNAI do ano passado, até hoje. Não chamaram, sabe? Quando ele entrar, ele vai ficar mais revoltado. Não importa, ele já tem todo o conhecimento. Ele não vai entrar lá para salvar o Dino, assim, mas alguém para brigar, a gente precisa. É porque na FUNAI ninguém está fazendo nada, né? Principalmente... Eu tenho um amigo que trabalha no museu, que me dá informações sobre a FUNAI. Não vamos generar a gente, a gente não está fazendo nada. Se muita gente lá dentro tentando fazer uma coisa... Não é só a questão de... Não é só a questão de... Não é só a questão do planeta, eu não estou dando uma metade. Num governo desse, não estou fazendo nada. Eu vou perguntar por que ela está batendo muito nessa tecla da literatura para trazer essa margem, para trazer essa informação, porque não chega como deveria se achar. O que nós temos hoje para o Brasil? Um filmezinho de uma indiazinha linda, a Miri, a corda é o nome dela, por favor. Hein? Os lindos. Tainá. Nós só temos Tainá. Cadê os lindos? A gente não poderia ter uma composição tipo Maurício Souza, que traz cebolinha, que traz amônica. A gente não poderia estar trazendo essa cultura indígena, nessa forma literária, para o Brasil, do que está acontecendo de genocídio, do que está acontecendo de suicídio, de números para o Brasil, tanto para as escolas, para as crianças, para as como para os adultos, é essa a questão que eu acho que ela está querendo atingir. Então, eu acho que é esse ponto de luz aí que alguém falou que a gente tem que começar, é desse princípio, de trazer essa literatura para que seja uma coisa para que todos, desde crianças, adultos, entendessem o que se passa, o que são os donos da terra, o que está acontecendo com eles. Eu acho que eu ouvi as pessoas, porque a Verê tem uma forma de deixar registrado, escrito, as memórias...